A CIDADE NO BRASIL Saber como foi meu dia de manhã Bate a hora certa pra lembrar Que o nosso tempo é tão bom de viver Quando raras são pessoas pra se crer Aperta minha mão, enfim Desperta a vida sobre mim Tá difícil de achar uma palavra Que possa te trazer aqui Que possa me fazer sofrer A vontade de dizer Quero tanto Será tua verdade que lembra a nós Sei que as aves cantam quando lembram Belo tom da sua voz A dizer coisas que me lembram Como é bom te ter Sinto que hoje saltam as lembranças De um tempo que eu ouvi falar Que você devagar olhava o meu adormecer Desperta minha mão, enfim Desperta a vida sobre mim Tá difícil de achar Uma palavra que possa te trazer aqui Que possa me fazer sofrer A vontade de dizer Quero tanto Será tua verdade que lembra a nós Eu posso me escrever a mão Em várias folhas pelo chão E falem o que sente Fique aqui Fique aqui Nos versos da canção Aperta minha mão, enfim Desperta a vida sobre mim Tá difícil de achar Uma palavra Que possa te trazer Que possa te trazer aqui Que possa me fazer sofrer A vontade de dizer Quero tanto Será tua verdade que lembra a nós Será tua verdade que lembra a nós Que possa te trazer Que possa te trazer Amém 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 Existe Amém